Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RB-CAD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês sobre o Bedia, que é o Banco de Dados de Informações Ambientais. O Bedia, ele é um projeto do IBGE, que é um webmapa que você vai poder pesquisar quatro temas. Se você vier aqui, tem o tema de geologia, geomorfologia, pedologia e vegetação. Então, para você acessar o Bedia, é só você vir aqui e escolher qual tema você quer. Então, por exemplo, geologia. Ele vai abrir aqui o webmapa e aí aqui tem algumas opções. O Bedia, ele é resultado, herança do projeto Radam Brasil, que foi um estudo de mapeamento de solo da década de 70 e 80 durante a ditadura. Então, ele é fruto desse trabalho, mas dos trabalhos complementares que o IBGE vai fazendo ao longo do tempo. O Bedia, ele é dividido em três níveis. Então, cada plano de informação vai ter o seu nível. Ou seja, na medida que eu vou dando um zoom aqui, automaticamente a legenda vai mudando. Então, vamos ver aqui algumas características. Primeiro, a gente vê aqui que a gente está em geologia. Então, a parte de geologia, ele vai mostrar o quê? Nos três níveis. O primeiro nível, ele mostra as províncias estruturais, como está aqui, está vendo? O Brasil inteiro. Aqui você tem um gráfico que mostra a distribuição, a frequência das camadas. Mas o mais legal do Bedia é que você pode fazer um recorte. Então, por exemplo, eu posso fazer um recorte, por exemplo, por país, que é o Brasil inteiro, por estado, por município ou por bioma. Bioma, a gente tem Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Para a região de São Paulo, por exemplo, a gente usa a Mata Atlântica. Então, vamos supor que eu quero prever, por exemplo, por estado. Então, vem estado, recorte, São Paulo. Olha que interessante. Então, ele já mostra para mim a legenda. Então, aqui eu tenho o tempo geológico. Se eu der para o estado de São Paulo, o tempo geológico predominante é o faneirozoico, tá? Com 53%. Só que se eu der um zoom, aí eu vou avançar para o segundo nível, tá? O segundo nível, em geologia, seria posicionamento crono-estratigráfico, tá? Então, aqui se você vier em camadas, ó, ó. Ó, tá vendo aqui, ó. Se você vier em camadas, ó, você pode vir aqui, ó, desabilitar, tá? Aqui embaixo, você pode colocar o OpenStreetMap, que é base cartográfica e o Bing e imagem aérea, tá? Você pode adicionar as principais camadas. Então, por exemplo, ó, fraturas, né? Ele vai mostrar para você as fraturas, as fraturas, as fraturas geológicas, as dobras e aérea e período, né? Que é o principal. E o mais interessante é o quê? Se você pode... Aqui tem um glossário com o conceito que você digita, por exemplo, você quer saber o que quer dizer, por exemplo, arqueano. Você digita aqui a palavra-chave, ó, arqueano, por exemplo. Aí ele fala para você, ó, ver a descrição, ver arqueozoico. Então, eu dou um CTRL-C aqui. Ele é bem intuitivo, tá? Ó, arqueozoico, ó. Unidade de tempo geológica da categoria de grande ou não que abrange o período compreendido em princípio da formação da Terra. Cerca de 4,5 milhões de anos atrás, né? Então, é bem interessante, né? Por exemplo, se eu quiser, por exemplo, exportar, né? Eu posso... A exportação do shapefile vai ser por recorte. Então, vamos supor que eu quero de um município aqui. Vamos, por exemplo, eu quero Iguap. Aí eu venho aqui, municípios, estado, Iguap. Desculpa, tipo município, né? Estado, São Paulo. Iguap. Ó, automaticamente ele vai dar um zoom aqui, né? É um município bem grande aqui no litoral sul de São Paulo. Aí eu venho aqui em camadas, né? Aí eu tenho que... Eu vou supor, eu quero... Era período, dobras, falhas, fraturas, ponto de amostragem. Se você clicar aqui, você pode remover e você pode baixar o shapefile também. E aqui, ó, é a opacidade, a transparência da camada. Então, por exemplo, ó, eu quero aqui... Era período, ó. Eu quero deixar aqui, ó, por exemplo, 50%. Eu venho em exportar. Aqui eu venho em dados vetoriais. E aqui eu escolho, ó. Ah, eu quero, por exemplo, baixar os domínios geológicos aqui da área de Iguap. É só clicar, finalizar. Ó. Ele vai exportar em shapefile. Eu venho aqui na pasta. Download, tá? Deixou apagar tudo. Menos esse aqui. Fazer o download de novo, tá? Então eu venho aqui, ó. Era período. Cadê, cadê aqui, ó? Exportar. Dados vetoriais. Geologia. Finalizar a exportação. Baixou. Bota aqui. Ó. Descompacta. Né? Abre aqui o seu... O seu... Aqui o seu programa SIG. No caso, tô usando o QGIS. É, eu vou arrastar aqui a camada. Ó, que interessante. E o mais legal. Tem também a simbologia, tá? Então eu venho aqui em exportar. Outros, ó. Ó. Simbologia do tema geologia. Tá? Então eu clico aqui. Finalizar, ó. Ele baixou. Deixa eu exportar aqui. Eu tenho... Eu tô usando duas telas aqui. Tá? Como se vocês verem aqui, ó. Tem simbologia. Tá vendo aqui, ó. Geologia. Então eu vou extrair. Beleza. Né? Vou voltar pra cá. Aí aqui, ó. No SIG. Eu venho aqui, ó. Propriedades. Abra a camada. Se eu abrir a tabela de atributos, né? Ó. Ele mostra... Tudo, né? Ó. O... As siglas das geológicas. É, ó. O período, tá vendo aqui, ó. Só pro município, né? Do tempo, geológico, a província. Tá vendo? Ó. Subprovíncia. Então aqui, ó. Se eu quiser ver a simbologia, classificar, eu venho aqui em simbologia, importar, tá? Vem aqui. Vou aqui na pasta download. Vem aqui em simbologia, geologia, simbologia. Ó. Ele... O arquivo que baixou, eu posso classificar por três formas. Província, subprovíncia e tempo geológico. Então, eu vou querer tempo geológico. Clico duas vezes. Ok. Ok. Aplicar. Olha que legal. Ele já deixando a cor de acordo com o padrão IBGE, né? Do... Do manual lá. Então... Só que aqui o problema é que você tem que deletar as camadas que não... Que não fazem parte, tá? Mas é interessante que já... Já... Né? Ele já põe. Certo? É... Outra coisa também legal, você pode exportar, por exemplo, aqui, ó. Os dados tabulares, né? Em formato de CSV. Então, por exemplo, eu posso baixar aqui, ó. Descrição das unidades. Ó. Vou baixar. Ó. Baixou aqui em Excel. Vou abrir. Tá? Aí é que ele só vai mostrar só a pacotinha, né? Que seria a tabela de atributos, ó. Né? Então, aqui, ó. Ele fala o tipo de granito, tá vendo? É... As características, tá? Aqui, ó. Características genéticas. Unidade geotécnica. Histórico. Tá vendo? Ela tem um histórico aqui, uma breve... Ó. Muito interessante, né? E aqui, como eu disse, ele mostra pra você as... 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 A... A porcentagem, tá? Vamos dar uma olhada agora o que que tem em geomorfologia, tá? Geomorfologia também são três níveis, né? Então, deixa eu consultar aqui minha orientação. A geomorfologia, ela vai mostrar pra gente, é... Os domínios geomorfológicos e as regiões morfos estruturais, tá? Então, basicamente, é a mesma coisa. Aqui na legenda, ele mostra as unidades geomorfológicas, né? Então, colina de Baixo Ribeira, corpo de água continental, planilha litorânea. Se você vir aqui em camadas, ó. Tá bom. Eu posso, por exemplo, habilitar aqui, ó. É... Compartimento do relevo. Tá vendo aqui, ó. Aí eu venho aqui na legenda, ó. Compartimento do relevo, ó. Corpo de água, depressão, planície e serra, né? Então, eu posso... Vou tirar... O principal é a unidade, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Exportar... Dados vetoriais. Ó. Também posso baixar geomorfologia e também tem a simbologia, tá? Então, vamos baixar pra ver. Ó. Quero baixar a geomorfologia. Finalizar a exportação. Ele tá pensando aqui, ó. Tá baixando. E vou baixar também a simbologia de geomorfologia. Ó. Tô exportando. Vamos lá, então. Vou descompactar aqui no meu arquivo. No meu arquivo. Simbologia de geomorfologia. Mundo de geomorfologia. Então, extrair, beleza? Vou tirar aqui a camada de geologia. Vou adicionar a camada de geomorfologia. Olha que legal. Se eu abrir a tabela de atributos. Ó. Eu vou ter também, ó. Olha aqui que interessante, ó. Eu vou ter aqui a tabela muito parecida com aquela do CPRM, né? Do serviço geológico. Ó. Eu posso ter aqui a... Lície de secamento vertical, né? O IDR. É... É... Índice de secamento do relevo. Desculpa. Ó. Aí eu vou ter aqui também, ó. O compartimento, a densidade. Vou ter aqui o formato, né? Se é topo convexo, planalto, planície, né? Aqui é a legenda. Serra do Ribeira. O nome do compartimento é um morfo estrutural, né? As siglas, tá? Aqui, ó. O domínio, né? Então, mesma coisa. Se eu quiser, por exemplo, a simbologia, eu clico duas vezes aqui. Simbologia. Vem aqui em importar. Clico aqui. Subo nível. Simbologia e geomorfologia. Abro aqui, ó. Eu tenho três. Posso classificar por três tipos. Compartimento, domínio e unidade. Então, vou pegar por unidade. Ok. A legenda. Só que esse é o problema, né? Ele carrega tudo. Aí você precisa pagar o que não... O que não... O que não faz parte, tá? Mas olha que interessante, ó. Já deixando o padrão do IBGE, tá? Vamos ver outra classificação aqui. Simbologia. Importar. Eu peguei domínio, né? Então, vamos pegar, por exemplo, compartimento. Ok. Ó. Tá vendo? Já mudou, né? E aqui também é a mesma coisa. Eu posso vir aqui. Exportar. Eu posso escolher. Tem relatório também, ó. Dicionário de conceitos, que é esse daqui, tá? Ó. E aqui, vamos agora para o outro, que é a pedologia. A pedologia. Atualmente, o pessoal está usando muito, os pesquisadores estão usando muito aquele mapa de Rossi. O estado de São Paulo, né? Desistido do Florestal de 2017. Só que esse aqui também tem. Então, deixa eu ver aqui a minha orientação. Então, a pedologia, ele está falando que também ele é fruto de mapeamentos pré-existentes do projeto Radam. E também, é... Você vai ter a pedologia em três níveis, né? Ordem, você é tipo agissolo, cambissolo, né? Subordem, por exemplo. A cor, né? Agissolo vermelho, latossolo amarelo, vermelho. E o grande grupo, né? Que seria distrófico. Em escalão... Aqui está dizendo que é 1 para 4 milhões. 4 mil. Então, olha só. Eu estou aqui em simbologia, né? Ó. Tá vendo aqui, ó. Ele já foi para o primeiro nível, ó. Aí, urbana, agissolo vermelho. Não, desculpa. Aqui é o segundo nível, né? Se eu afastar aqui, ó. Ó. Ele já foi para o primeiro nível, tá vendo? Então, mesma coisa. Eu consigo, por exemplo, ó. As siglas são os terceiros níveis. Então, aqui, ó. Camadas. Então, legenda, por exemplo, ó. O que é o azul claro? Azul claro é um gissolo melânico. Ah, o que quer dizer um gissolo melânico? Ctrl-C. Vem aqui no... Vem aqui no dicionário de conceitos. Ó. Segundo nível. Não, segundo nível aqui. Primeiro nível. Gleissolo melânico. Tá vendo aqui? Aí, você pesquisa. Busca, ó. Gleissolo, ó. Do russo, glei. Massa de solo pastosa. Conotativo de excesso de água. Grupamento de solos com expressiva gleisação. Solos com horizontes ístico, úmico e chernosêmico. Então, aqui você tem uma descrição simples, né? Do gleissolo. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó. O que é o verde? O verde é neossolo. Então, vem aqui. O que é o neossolo? O neossolo litórico. Então, vem aqui, ó. Neossolo. Subiordem litórico. E aqui eu busco, tá? Ó. Ó. Do grego neos, moderno, conotativo de solo jovens e início de formação. Solo com contato lítico dentro de 50 centímetros da superfície, né? Que é a primeira camada. Que é a primeira profundidade. Então, aqui você tem toda a descrição, né? Bem intuitiva. Novamente, aqui o gráfico mostrando a frequência só para o município, que aqui no caso é Iguap, né? E outras coisas também interessantes, ó. Aqui tem outras camadas. O que a gente pode adicionar? A gente pode adicionar limite dos estados. Tá vendo aqui? Tá? As unidades federativas. Os biomas, tá? Que aí vai ficar bem... Ele tá numa escala muito pequena, né? Ó. Que é o bioma no caso de Mata Atlântica. Então, aqui em cima ele vem pra cá. Quando você adiciona, ele vem pra cá. Então, eu vou tirar bioma, tá? Vou remover aqui. O que que mais tem, ó? Você tem sistema costeiro marinho, né? Olha que interessante, ó. Na legenda, sistema costeiro marinho, né? Que seria toda a parte da massa de água intercontinental ou continental. Então, eu vou tirar também. Vamos ver. E também você tem uma que é muito interessante, que é a suscetibilidade a deslizamento, né? Desbarrancamento. Ó. Que legal. Ele dá por classificativo. Ó, que interessante. É muito baixa, baixa, média, alta, muito alta. Só que isso aqui tem formato raster. Então, não dá pra baixar, tá? O que dá pra fazer aqui, ó. Você pode pegar também aqui, ó. Exportar. Dados vetoriais, ó. Não dá, tá? É, e também tem o WMS. Se você quiser inserir essa camada como WMS, também dá, ó. Aqui, por exemplo, a subordem. Você pode ir, ó. WMS. Copia, copia e joga no arquivo SIG, tá? E por último, vamos ver aqui a vegetação, tá? Vegetação. Como a gente pode ver aqui, ó. Também em tipologia. Você pode pesquisar aqui, por exemplo, ó. O que é floresta ombrofila densa. Então, você vem aqui, ó. Ó, F, né? E pesquisa. Aqui, ó. Dá um zoom, né? Ó. Tá vendo aqui, ó. DB. Então, por exemplo, DB. O que é DB? Ó. Informação que ocupa em geral os sedimentos, o grupo barreiras. E dá uma breve descrição do local. Tá? Aqui é a mesma coisa. Você pode baixar, né? Exportar aqui, ó. A vegetação. Tá? E também. Áreas de tensão ecológica. São áreas vulneráveis ambientalmente. Tá vendo? Que seria aqui, ó. Essas áreas aqui. Com essa hachura aqui. Pontilhada. Também dá pra baixar, se você quiser. Tá? Ó. Dados vetoriais. Ó. Não, não dá. Né? Não dá pra baixar. Então, aqui. Deixa eu ver. Só dá pra pegar o WMS. É, o WMS. Eu vou copiar esse aqui, ó. Copiar. Vamos tentar jogar aqui no QGIS, ó. Então, no ArqGIS, desculpa. Camadas. Vou pegar aqui servidor SIG. Adicionar WMS. Vou colar aqui. Obter camadas. Vamos ver se tá funcionando. Bem, eu achei bem interessante esse webmapa, né? Que é o BDIA. Ele tá disponível desde... Pra download das camadas desde 2019. Tá? Aqui, ó. Conheço o BDIA. Tá bom? E atualização a cada dois anos. Tá? Das camadas. As informações, elas estão referenciadas no... O que a gente chama do BCIM. BCM. Que é Brasil. Da carta internacional milésimo. Na escala 1 pra 250 mil, né? Que seria um mosaico, tá? Que a gente chama de BC250. Depois eu vou fazer um vídeo. Que é sobre referência cartográfica. Base cartográfica, né? E quais são as camadas disponíveis pelo IBGE. Tá bom? Aqui, ó. Adicionou. Tá vendo aqui, ó? Aí eu posso, por exemplo, pegar... Dar um... Aqui, por exemplo. Aqui, ó. Adicionar. E dá um OK. Ó. Clica duas vezes aqui, ó. BDIA. Geoservice. E aqui você escolhe o que você quer. Tá vendo? Olha quantas camadas tem, ó. Ó. Adicionar. Ó. Fechar. Ó. Vai aparecer aqui. Tá vendo? Aqui demora um pouco pra carregar. Que eu coloquei todas as camadas. Mas o link tá ativo. Não tá corrompido. Tá? Aqui vai demorar um pouco se eu... Ó que legal. Tá vendo? Então eu vou tirar tudo aqui. Vai demorar um pouco pra carregar. Que é muita informação, tá? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Depois eu faço mais alguns vídeos a respeito desse BDIA. Tá bom? Então é isso. Até a próxima. Tchau.